Oi, eu sou o Warren. E eu sou o Banco. Ô, Banco. Quem que é esse cara aí? Meu segurança. E por quê? Eu trouxe meu segurança pra mostrar pra você que eu sou seguro. E também eu sou fiscalizado pelos maiores reguladores do país. Agora você não é nada seguro, né? Você quer que eu empréstimo meu segurança pra você? Ele é legal, é bacana, chama Gervásio. Não, não, Banco, não precisa. Em quesito segurança e regulamentação, nós somos iguaizinhos. Eu também sou regulado pelos maiores fiscais do Brasil. É?